Olá pessoal, olá a todos. Na última aula, lá na aula passada, no vídeo da aula passada, eu expliquei para vocês sobre adverbs of frequency, sobre os adverbos de frequência, que são as palavrinhas que nós usamos para indicar quantas vezes nós fazemos determinadas coisas. Aí eu dei o exemplo do chocolate, I always eat chocolate, because I eat chocolate every day. Eu sempre como chocolate, porque eu como todos os dias, né? Então a palavrinha always, sempre, é um adverbo de frequência. Aí alguém pergunta, how often? Com que frequência? How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often do you travel? Com que frequência você viaja? Rarely, hardly ever. Raramente, quase nunca. At this moment, never, né? E agora nesse momento, nunca. How often do you eat chocolate? Com que frequência você come chocolate? O que você diria para mim? Always, never, sometimes, usually, rarely. É com a mesma frequência que eu como? Always. Is it? É ou não é? Então tá, pessoal. Então só para fazer uma revisãozinha lá da página 177, tá? Então temos aqui, não são todos, mas são os mais usados. Vamos assim dizer, always, sempre, usually, geralmente, quase sempre, often, frequentemente, sometimes, às vezes, rarely, raramente, never, nunca, tá? Turn the page. Eu pedi para vocês fazerem essa atividade aqui do topo, tá? Mas antes aqui também temos expressions of frequency. Tem algumas expressões também que dão a ideia, né? De dar para você entender melhor, né? Para você dizer melhor com que frequência isso e acontece, você faz aquilo, enfim. Once a month, uma vez ao mês, twice a week, duas vezes por semana, ou poderia ser once a week, uma vez por semana. Three times a day, três vezes ao dia. Então veja só, once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes, four times, five times, seven times e assim por diante, ok? Usamos as expressões de frequência no final das sentenças, tá? I go to the cinema once a week, uma vez por semana. Eu vou ao cinema uma vez por semana, ok? Now, agora a atividade aqui, ó, tá? Da página 178. Now rewrite these sentences using adverbs and expressions of frequency, tá? Temos lá a frase. She plays with her friends. Ela brinca com os amigos dela, né? Aí o advérbio tá entre parênteses. Always, nós vamos colocar, tá? O advérbio de frequência na frase. Então você vai reescrever. She always plays with her friends. Ela sempre brinca com os amigos dela, ok? Coloque o advérbio de frequência entre o sujeito e o verbo, ok? Segunda frase. Carl and Danny study for the test together. Sometimes. Carl and... Sometimes é o advérbio que a gente tem que colocar na frase. Carl and Danny sometimes study for the test together. Então, o Carl e a Danny às vezes estudam pra prova juntos. Próxima frase. We go to the cinema. What did you mean cinema? Não é certo dizer movie, cinema, né? No inglês britânico eles usam a palavrinha cinema. Já no inglês americano, né? Eles costumam dizer movies, ok? Or movie theater. Once a week. Uma vez por semana. Então, vamos lá. We go... Lembra que lá em cima tá dizendo que é pra pôr no final da frase? Então, você vai colocar. We go to the cinema once a week. Vamos ao cinema uma vez por semana. E a última frase. Steve goes fishing with his father twice a month. Steve vai pescar com o pai dele, tá? Aí a gente vai colocar twice a month. Duas vezes ao mês. Steve goes fishing with his father twice a month. Duas vezes por semana, né? Ele vai pescar com o pai dele. Ok, class? Gente, o restante é só revisão, tá? De tudo que já foi explicado. Então, no próximo a gente já começa a próxima apostila, ok? Bye bye. See you later. Tchau, tchau, tchau.